Na sessão da Câmara dessa segunda-feira, os vereadores destacaram a parceria do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a deputada estadual Daniela Tema, que vai destinar emenda parlamentar para a recuperação de ruas na cidade e na zona rural. Tivemos uma reunião com a deputada Daniela Tema e nessa reunião ela ratificou que a partir de março do próximo ano ela irá encaminhar um recurso destinado à pavimentação de povoados na zona rural, específico. E desses povoados, a gente, contactando com o nosso prefeito, decidimos que, por ser povoados polos, por ser povoados grandes, que concentram grande quantidade de serviço público municipal, a gente priorizou alguns povoados. Por exemplo, Engião d'Água. A Engião d'Água, além de ser um povoado polo, que oferece educação infantil, educação média, crais, é um povoado balneário também. É muito visitado por pessoas de outros municípios e de outros estados até. Nós temos dois riachos que são maravilhosos e que, portanto, a gente tem que procurar melhorar a infraestrutura daqueles povoados. O outro é o povoado rodagem, da mesma forma, não fica diferente. E Caixara, por ser um povoado que é limite com o município de Caxias, com Coelho Neto. Uma atitude muito nobre e de grande valia da deputada Daniela Tema. Vem demonstrar mais uma vez que está à disposição do Estado do Maranhão, com essas emendas que ela vai mandar para Caxias, de pavimentação asfáltica, que vai beneficiar vários logadouros de Caxias. Os parlamentares voltaram a ter preocupações com relação à Covid-19, inclusive ressaltando a tão propalada quarta onda. Nessa segunda-feira, a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Ricardo Rodrigues, já realizou uma reunião com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 do município. Na sessão, o vereador se posicionou a favor da decisão da Prefeitura de Caxias de não realizar grandes eventos, a exemplo do Réveillon. E nós observamos, nós da Comissão de Saúde, que ainda não é o momento de darmos um parecer favorável a festas públicas. Portanto, já adianto aqui o meu voto, vereador Gentil, que o nosso parecer será contrário à realização de eventos neste momento, um momento que nós temos que ter mais cautela. É importante a economia, mas sem vida não há economia. Primeiro vamos defender as vidas, primeiro vamos ter mais cautela. Sem dúvida nenhuma, no momento certo, na hora certa, todos nós iremos nos abraçar, iremos nos divertir e comemorarmos. Já o vereador Luiz Lacerda voltou a criticar o que chamou de politicagem no Hospital Macro Regional, apontando dificuldades para se atender pacientes de Caxias, prejudicando a população. O deputado doutor Iglesio Moisés também já havia criticado a postura da direção do Hospital Macro Regional em Caxias, que estaria praticando ingerências, fazendo do hospital moeda de troca política, onde só são atendidos os aliados da diretora do hospital. A politicagem está tomando conta da saúde, que é o mais triste quando se vê que alguém deixa de ajudar um paciente porque é de oposição. Um paciente que se diz assim, está lá internado, é de fulano de tal, ah, ele não vai comungar, não vai me ajudar na minha campanha agora para deputado, deixa para lá. Até vir um político que seja da mesma base para fazer aquele pedido e aquele pedido ser atendido, correndo um sério risco daquele paciente vir a óbito. O último ponto da fala é para tratar do absurdo que se tornou a Regional de Saúde de Caxias. Lá existe uma diretora chamada Cláudia Coutinho, que lamentavelmente transformou o hospital num balcão de negociação eleitoral. A Regional faz cirurgias eletivas e o atendimento de exames da região. O município de Graça Aranha tenta marcar uma cirurgia, tenta marcar um procedimento, uma consulta. Coloca na tela, por favor. A diretora diz que precisa, para fazer a consulta, falar com o Raílton ou com o vereador Raílson, que foram os grupos derrotados na eleição e que lá agora votam com ela. Então a gente tem o absurdo de uma Regional de Saúde ser instrumentalizada politicamente. As pessoas que precisam ter acesso ao sistema estão sendo vetadas. Mesma coisa com o senador Alexandre Costa, os vereadores pressionados a fecharem apoio político para ela. E é uma vergonha. Eu peço a atenção do governador nisso, que com certeza ele não está sabendo. E o próprio secretário Lula, que é candidato a deputado estadual, mas eu nunca vi fazer isso com ninguém.